Pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live. Hoje, o CP Responde número 69. E aí, beleza? Como é que andam as coisas por aí? Treinou bastante no final de semana? Por que lugar do Brasil você anda? Você tá no calor? Você tá no frio? Você tá na fumaça? Você tá no mar? Esse nosso Brasilzão, o importante é a gente seguir continuando, treinando. Pra vida, pra corrida, pra tudo. O importante é seguir firme, em pé, um passo atrás do outro, não é? Só curtindo o caminho pra poder desfrutar a chegada. E aí? Amazônia, calor da porra, né? E aí, Sérgio? Olha o Costa Rânia. Lisboa? Aí, Lisboa, como é que tá a situação? Acho que tá tranquilo, né? Teve um pequeno problema de tremor aí por volta de Portugal, né? Foi um negócio pegado. Tiagão aí, 15km na sexta. E ficou o final de semana sem fazer nada, Tiago? Depois? Foi só a perna pra cima? Separou o final de semana pra cuidar da família? Essa é uma boa estratégia, muitas vezes, né? A gente colocar os treinos durante a semana, acorda mais cedo. Mas aí, no final de semana, a gente não perde com a família, com os amigos. Tem vários compromissos, né? Essa questão da gente conseguir encaixar a vida de treino com família, com trabalho, com tudo mais. É bem complexo. E eu digo mais. Esse é o segredo do atleta amador. É conseguir encaixar tudo. Todas as possibilidades que a vida nos traz. E conseguir encaixar isso com o ritmo de treino. Treinar pra maratona, então, é mais pegado ainda, né? A gente precisa de mais dedicação. Carol, da Bahia aí também. E aí, Carol? Como é que tá Salvador? Tranquilão? E é isso, galera. Tamo aqui pro mais um CP Responde pra trocar uma ideia com vocês. Falar, tirar suas dúvidas, bater um papo sobre corrida. Falar sobre tudo que envolve esse mundo. Então, coloque aqui no balãozinho a sua pergunta pra gente trocar essa ideia e bater esse papo. Esse final de semana, eu fiz uma corridinha. Corri aqui na Maratona Fila, aqui em São Paulo. Uma maratona bem legal, que pode ser feita por revezamento. Ou seja, pode ser quatro pessoas correndo dez quilômetros. Dez não, né? Dez uns quebradinhos. Duas, ou então um solo. E lá fui eu fazer esse solo. A ideia inicial era fazer essa prova como preparação pra minha prova de Berlim, que tá por vir. Tamo aí há quase um mês da prova, praticamente. Então, seria o momento ideal pra eu fazer um treininho de ritmo. Eu ia botar o ritmo de prova ali um pouco mais abaixo. O próximo ali de 30 quilômetros pra ver se tava ajustado. E o resto eu já pensar meio que iniciar o meu polimento pra prova, né? Ver se tava tudo certo, tava tudo ajeitado. Só que aí esse negócio da vida, né? Teve um show no dia anterior do Night Roots. É uma banda paixão minha antiga. Coisa de infância, adolescência. Meu Deus do céu. Tive que ir pro show. E aí o treino que eu ia fazer tempo acabou sendo só uma rodagem. Mas a gente treinou. Quer dizer, no caso, eu treinei, né? O friozinho aqui tava demais. Rolou um treino. Não foi o treino perfeito, mas foi o treino bom a ser feito. Era o que é possível. Equilibrando, assim, a vida de, sei lá, cidadão comum de atleta amador, não é mesmo? E a gente vai levando. Aí não se frustra. Porque no final das contas, né? Não tô esperando nenhum pote de ouro lá no final de Berlim. Eu só quero me divertir, chegar lá saudável, fazer o melhor tempo possível que for pra chegar lá. Mas se eu for 3 minutos mais rápido, 5 minutos mais rápido, 10 minutos mais rápido, 30 minutos mais rápido, isso não vai mudar nada na minha vida. Talvez mude, né? Porque, pô, fazer uma maratona em 2 horas e meia, 3 horas, tem uma certa diferença. Dá pra tá tomando cerveja no final. Ao invés de ainda tá lá sofrendo no quilômetro 36. Mas tá tudo certo. Isso que é importante, é pra gente poder equilibrar as coisas, poder equilibrar a vida, equilibrar o treinamento. É pra gente se divertir esse negócio de corrido. Deixa esse negócio mais sério pra galera que é profissional. A gente tem que ir tentando encaixar a nossa rotina, a nossa vida. Claro, eu poderia ter previsto melhor esse meu treino pra outro dia, né? Não depois de um show que já tava previsto. Essas coisas são muito interessantes pra você falar com o seu treinador, pra ajustar. Olha, vai ter o show aqui, vai ter o show lá, tem o casamento, tem a viagem. Pra montar toda uma estratégia de plano, pra que você possa chegar da melhor maneira possível. Mas como eu tenho uma relação muito íntima com o meu treinador, eu conversei com ele e tá tudo certo. A gente ajusta isso tudo depois. E você, tem conversado com o seu treinador também? Bom, bote aqui as perguntinhas no balão, pra que eu possa te ajudar pra gente trocar essa ideia, beleza? E se você não tem um treinador ainda, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Baixe o aplicativo do Clube Corrida Perfeita, seja na Apple Store ou na Google Play. É isso aí. A gente tá lá, baixa e você vai encontrar a gente, vai curtir o nosso aplicativo e vai curtir o nosso treinamento. Bora, que tem perguntinha aqui. A Iada Maria de Souza mandou aqui. Bom, Iada, a gente tem que dar uma olhada nesses treinos, né? Como que eles estão sendo realizados. Porque o treino, a logística, né? Da gente fazer uma periodização de treino, é a gente otimizar as coisas que você precisa. Ou seja, você tem que ganhar mais velocidade, você tem que ganhar mais resistência. Então, em certo período desse treinamento, a gente pode focar mais na velocidade, focar mais na resistência. Dar estímulos diferentes pro seu organismo pra que ele possa desenvolver melhor essas habilidades. Seja de velocidade ou de resistência, beleza? Por vezes, pode ser um ganho de força que você tem que gerar no seu organismo pra você melhorar essa durabilidade da sua corrida. É você conseguir ser mais resistente dentro de uma velocidade, né? Você imprime a velocidade, mas a sua perna já não tá mais aguentando. Chega no final, você vai quebrando. Então, às vezes, é um treino de força. Então, a gente tem que analisar direitinho como que você tá treinando pra ver o que a gente pode ajustar. Às vezes, o que que tá faltando aí no treinamento que não tá dando pra desenvolver, melhorar essa habilidade na corrida. Então, essa análise tem que ser feita muito de perto. É, analisar como é que estão seus treinos. Porque, basicamente, isso acontece quando a gente não tem os estímulos adequados pro treinamento. Fica muito naquela mesmice, ah, vou correr tanto aqui, vou correr tanto lá. E não dá aqueles estímulos muito altos ou muito fortes, né? Intensos, estímulos longos, dependendo do momento do seu treinamento que você precisa. Então, a gente tem que olhar de perto. Manda uma mensagem pra gente no Clube Corrida Perfeita. Vem treinar com a gente e vamos buscar te auxiliar nisso aí. Pra que a sua próxima corrida você consiga buscar o seu RP. Beleza? E parabéns por mais um 21K. Esse agora em Floripa. A gente teve a nossa equipe do Corrida Perfeita lá. Tivemos um apoio, apoio dos nossos atletas que correram lá. Esse final de semana teve um monte de corrida, né? Teve a meia de Buenos Aires. Teve a maratona de Floripa. Teve a meia maratona de Floripa que foi no sábado. Teve aqui a maratona fila. E outras tantas provas aí pelo Brasil, né? Rô Matos mandou aqui pra nós. Qual o melhor treino para correr 10km? Rô, esse é um negócio interessante a gente pensar. Porque não existe um melhor treino, seja pra distância que for. Não é um treino. É uma programação de treinamento. E a melhor programação de treinamento, ela tem que ser individualizada. Então eu tenho que saber onde você está agora e onde você quer chegar. Eu sei que você quer correr 10km. Mas correr 10km pra qual velocidade? Em que velocidade você quer correr esses 10km? Isso tudo tem que ser analisado pra que possa ser prescrito um treinamento adequado pra você. Pra gente buscar os seus melhores 10km. Beleza? Espero ter te ajudado, Rô. Vamos lá. O Juliano Designer mandou aqui. Dá pra fazer 2,40? Qual o caminho? Juliano, desculpa aí se eu me perdi aqui na pergunta. Mas 2,40 onde? Na maratona, cara? Se eu for 2,40 na maratona, com certeza. Tem um monte de queniano aí. Você balança uma árvore e tem um queniano caindo aí, fazendo a 2,20 a maratona e tal. Depende, depende, mais uma vez, de quem você é onde você quer chegar. Depende de quem é esse cidadão aí pra correr a 2,40. Tem muitas pessoas que correm o tempo a 2,40. Tá, se a gente for colocar aí de modo geral, né, nessas pessoas que correm a 2,40, no universo das pessoas que correm maratona, elas são meio que, como eu posso dizer, exceção demais. Porque a gente parou pra pensar que uma maratona as pessoas completam em média em 4 horas e 20, 4 horas e meia, fazer 2 horas e 40 é um negócio bem puxado. Isso aí seria muito menos do que 1% aí dos corredores aí, de forma geral, que correm. Mas há um caminho, sempre há um caminho. E o caminho não passa por outro lugar que não seja a consistência nos seus treinos, tá? É possível chegar a esses 2,40. Não é nada inatingível, mas claro, depende de quem você é. Por que que eu falo que depende de quem você é? Você tem tempo pra treinar, né? Você tem tempo pra descansar? Como é que é isso? Você tá com 60 anos já? Buscar com 60 anos um 2,40 já fica um negócio quase impossível, tá? Se eu não me engano, o recorde tá mais ou menos por aí, o recorde mundial, né? Então a gente tem que analisar isso, porque não tem muito segredo. É treino, treino consistente. Esse é o segredo pra você atingir os seus melhores tempos, os seus índices na corrida. Mas vai depender em que momento a gente tá agora e quão longo é esse caminho dessa consistência. Beleza, Juliana? Renan, mas não tem outro lugar que não passe por treino e treino certinho e consistente. Renan Giraldelo. Foi mal se eu não consegui falar aqui direito, tá, Renan? Mas vamos nessa. Treinar corrida e perna em dias intervalados ou treinar ambos no mesmo dia para dar um dia de descanso para as pernas? Renan, depende muito do objetivo que você tem com o treino de força que você vai executar. Se é realmente um trabalho de força ou se você quer tá querendo trabalhar um pouco da resistência de força. Tá, isso a gente tem que pensar em que momento é interessante você colocar. Se você quer trabalhar um pouco mais da resistência de força, pode botar depois do treino, né? Para dar uma controlada ali, trabalhar essa resistência de força dos seus músculos. Você pode também treinar força e depois fazer a corrida com a perna já ligeiramente mais pesada. Treinar mais uma vez a resistência de força, só que agora aplicando o movimento ali. E aí eu peço sempre que tome cuidado nesse treino posterior para que ele seja de forma leve, não intensa, né? Aplicar a velocidade que você pode acabar se machucando. Beleza? Mas aí vai depender do momento do seu treinamento, a semana que você tá, do seu foco, no seu objetivo. A gente tem que analisar isso direitinho, beleza? Mas existem essas possibilidades, você deixar a sua perna descansar, às vezes fazer no mesmo dia. Então depende muito de em que momento do planejamento do seu treino você vai executar isso. Valeu pela pergunta. Bom, você fez o simulado de quantos quilômetros para esse pace de 6, né? Foi um simulado que fez 15 quilômetros, que fez 10 quilômetros, que foi até 20 quilômetros ou 21 quilômetros. Aí depende, tá? Mas o volume ideal para você fazer a primeira manhã maratona não tem muito uma regra geral. Se você tem que correr 20 quilômetros por semana, se você tem que fazer um longão de 18, um longão de 16, se você tem que botar um volume semanal de 70 quilômetros, de 80 quilômetros, de 100 quilômetros, porque vai depender também, você vai treinar exclusivamente corrida, você vai treinar força, você ainda vai trabalhar, você ainda treina bicicleta, você nada, você pratica algum outro esporte que pode agregar no seu condicionamento de forma geral para esse treinamento. Então isso tudo vai influir no seu volume de corrida semanal até você atingir esse resultado na sua meia maratona, tá bom? Então se existem outras coisas que você faz além da corrida ou se não. E também outro ponto que é o principal. Quanto mais baixo é o pace no qual você quer executar, por vezes esse volume acaba sendo até mais alto. A rodagem aumenta. Para correr uma hora e seis, por vezes você tem que rodar 120 quilômetros. Isso aí a gente pega dos números que atletas profissionais de elite fazem. Então, por vezes os atletas pró correm uma hora, rodam 120 quilômetros. Mas há necessidade de rodar 120 quilômetros, 150 quilômetros por semana para você correr 21 quilômetros? Depende do objetivo desses 21 quilômetros que você vai executar, beleza? E se você treina, o objetivo que eu digo é a velocidade que você quer terminar esses 21 é no pace de 6. Porque a gente tem que pensar que 120 quilômetros para quem corre, vai correr ali num pace de 3, né? É diferente do que correr 120 quilômetros num pace de 6. É basicamente o dobro do tempo. É o dobro do tempo estressando o seu corpo e você vai precisar também de um dobro do tempo para descansar essa fadiga do seu corpo. Então a gente tem que analisar vários fatores para quando a gente fala qual é o volume ideal. Ideal para quem, né? A gente tem que analisar vários fatores. Valeu, Romulo. Obrigado aí pela sua pergunta, cara. E quando a gente fala de volume de treino, a gente também tem que saber do volume de descanso, né? Porque isso também é proporcional. A gente tem que entender que quanto mais a gente treina, mais a gente vai ter que descansar também. Então isso tem que equilibrar. Você tem tempo para treinar, mas tem tempo para descansar. Daqui a pouco você vai ter que diminuir o volume desse treino para você ter mais tempo de descanso. Porque senão você pode acabar se machucando. Tá bom? Vamos lá. Olha aí, ó. A Ieda vai falar com a treinadora. Isso aí, Ieda. Faça isso. Qualquer coisa, chama a nós. É, BSSTK. Sou aluno CP. Pô, valeu, muito obrigado pela confiança. Não consigo sair do pace de sete e pouco. Não sei o que acontece. Faça cinco quilômetros em 36, 38 minutos. Frustrada já. Não saio dessa margem. Bom, a gente tem que analisar o que está acontecendo nos seus treinos. Está treinando há quanto tempo? Você tem, digamos, exposto realmente o seu corpo ao desconforto? Ou seja, apertar naqueles treinos mais fortes para você ficar mais desconfortável. E assim o seu corpo vai se recuperando após esse treino mais esfadigante. E vai gerando uma certa supercompensação. O ritmo de treinos está adequado. A gente tem que saber que o treino por si só, a consistência nos treinos, tende a melhorar. Cinco quilômetros em 36, 38 minutos é um ritmo iniciante. De um atleta bem iniciante. Então, de certa forma, só com a consistência dos treinos para quem está treinando pouco, ou seja, para quem tem um ritmo baixo, só essa consistência do treino já vai fazer você evoluir. A gente tem que ver se está treinando certinho no seguinte de estar dando o descanso certo após o estresse do seu corpo. Tem feito outras coisas? Como é que está isso? A gente tem que analisar essa planilha. No momento agora, eu falei a mesma coisa que eu falei com a Ieda há pouco. Entre em contato com o seu treinador. Veja o que pode estar acontecendo. A planilha está verde toda semana? Se estiver verde, não tem mistério. Você vai evoluir. Mas, de toda sorte, tem que olhar. Eu não tenho acesso a sua planilha de treinamento aqui agora. Senão, eu até daria uma olhada para saber o que está acontecendo. Mas, busque o seu treinador. Você é aluno do Corrida Perfeita? Você tem um treinador dedicado que com certeza vai tirar suas dúvidas sobre isso. O que pode estar acontecendo no seu treinamento? Ele vai dar uma olhada nos seus treinos e ajustar o que for preciso. Beleza? Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Aqui tem o Luciano. O que é o nome? Luciano? Beleza, cara. Mas só faltou a pergunta aqui, mano. LSSF19. Luciano é o meu nome. Beleza. Valeu. Prazer, Andrei. Manda a pergunta aí que eu te ajudo, se possível for, parceiro. E vamos nessa. Olha o Enilda aqui. O Enilda acabou de chegar aqui e falou que faz 7 quilômetros em 45 ou 46 minutos. Enilda, se você quiser me perguntar alguma coisa, coloca aqui no balão. Então, que aí fica mais fácil de eu conseguir responder e organizar as coisas. Porque quando eu abro aqui o balãozinho, acaba que eu não vejo as perguntas que estão surgindo, o que a galera está falando aqui. Beleza? Mas a galera que está chegando aí, hi-fi para geral. E vamos nessa, trocar ideia e falar sobre corrida. G.R.A. Golf. Você acha que nesse caso seria mais viável adotar a técnica de intervalado na corrida? Bom, G.R.A. Golf. Por favor, coloque no balão a pergunta, porque eu não acompanhei o que você mandou antes. Então, não sei qual que é o caso. Beleza? Valeu. Deixa eu abrir o balãozinho aqui para ver. Vai que ela colocou aqui. Quem mandou aqui foi a BSS-TK. Por favor, dá uma olhada na minha planilha. Vai lá, fala com o seu professor. Manda mensagem para ele que em horário comercial ele vai responder a você. Se não for atleta do personal, se você for um atleta do essencial. Se for atleta do personal, às vezes ele atende até um pouco mais tarde. Vai com certeza dar uma olhada nisso. E você me fala que se você for, ele tem que levar um puxão de orelha aí porque você não está evoluindo. Brincadeira, mas vai lá. É só chamar a gente que a gente está junto. Beleza? Valeu. Pois é, gente. E a gente tem que levar em consideração essas pequenas nuances para saber se a gente está evoluindo ou não está evoluindo. Como é que anda o treino? O nosso treino, a gente está fazendo certinho? Tantas vezes o prescrito ou o não prescrito, né? Porque a gente tem sempre que levar em consideração o estresse e o relaxamento. Você tem que descansar o que você estressou. Ok? Kelmari, o que? Kelmani Ramos. Sinto dores no ombro, as escápulas, como melhorar? Ah, massagem relaxante. Isso aí é bom demais. Você chega ali, pede para o Kel. Vai no massagista, né? Melhor do que falar, vai no companheiro, na companheira. Não sei, não tem essa intimidade. Mas faz uma massagem relaxante nos ombros. Isso aí vai relaxar, vai deixar o ombro soltinho. As escápulas, ó. Massa terapia. Você pode ir no quiroprata. Um monte de gente aí para dar uma relaxada no seu ombro. Desculpa o tom de brincadeira, Kel, mas é que realmente eu não sei o que pode ser do no ombro. Mas com certeza a massagem vai te ajudar. Beleza? Valeu. Vamos lá, o balãozinho. Romulo Soar mandou aqui. Quando o tênis de placa passa a ser realmente necessário? Romulo, eu acho que o tênis de placa ou esse tênis de alto desempenho se torna realmente necessário quando você está competindo. Competindo por um pódio, competindo por um prêmio, competindo por uma classificação. Quando você realmente precisa ser melhor até mesmo do que outra pessoa, né? Porque você tem que ir ao máximo. Porque antes disso, se você só está correndo ali para baixar dos seus 10 quilômetros dos 50 para os 45, não. Não é algo necessário. Você pode treinar e desenvolver a habilidade durante mais tempo para otimizar isso. E por que eu digo quando você está competindo? Porque o tênis vai te dar um ganho no qual o seu corpo não consegue mais dar. Entendeu? É aquele plus. É aquele plus a mais. Então, o tênis vai te trazer algo que o seu corpo não consegue mais gerar, que está ali difícil. Então, é aquele alto índice que você já está ali tentando desenvolver e não dá, não dá, não dá. Aí ele é altamente necessário. Realmente necessário. Fora isso, é a nossa vaidade, não é mesmo? Para a gente querer ser mais rápido, para que ser mais rápido, né? Para que eu quero? Eu, por exemplo, eu estava querendo bater o meu RP de 2,48 em maratona. Eu queria fazer o 2,48 em maratona lá em Berlim. Vou buscar um tênis? Vou buscar um tênis para eu ficar mais rápido. De certa forma, eu estou até roubando a mim mesmo, porque quando eu fiz esses 2,48 eu não tinha tênis de placa quando eu fiz esses 2,48. Porém, contudo, entretanto, eu vou colocar o tênis, porque ele é confortável, vai me dar esse retorno, beleza? Então, acaba me ajudando. Ah, é realmente necessário correr com esse tênis lá em Berlim? Não, mas eu quero, eu posso. Então, vamos, vamos fazer isso. A gente tem que entender também que alguns tênis, e não vamos generalizar o tênis de placa, porque tem vários tênis de placa com várias respostas diferentes. uns que são más, outros que são proibidos até pelo esporte. Atleta profissional não pode ser. É aqueles que têm duas placas, então o tamanho, isso acaba sendo proibido pela World Athletics, né? Mas eu sou atleta amador, eu poderia correr com ele, eu só não poderia competir por nada com ele. Eu não poderia correr por prêmio, que eu já seria enquadrado como atleta profissional. Então, é isso. Quando o tênis de placa se torna realmente necessário, é quando você quer um tempo, você não tem mais como desenvolver isso no seu corpo, e você coloca o tênis no pé. Valeu. Mas lembre-se que a gente tem muito pra evoluir no nosso corpinho. Fabiana 1202. Como dormir 3 horas depois de um show e correr bem em uma maratona? Diz o método. Pô, Fabiana. Bom, a Fabiana se refere por conta do show do Night Roots, e depois eu fui lá correr a maratona, e fiz em 3 horas e 15 a maratona lá. Bom, o tempo tava favorável, beleza? Então o clima tava frio, isso contribuiu bastante. Tinha aguinha no percurso, isso também facilitou bastante. E claro, o treino, né? O treino todo antes do show e antes da maratona. Tudo isso que eu fiz antes, treinando, né? Indo pra pista lá, ficando quase com vontade de vomitar aquelas tosse doida, me esforçando, isso me trouxe um certo preparo. Quando eu fui correr a maratona já ficou fácil, né? Eu fui todo depletado, foi tudo ruim ali. De certa forma, meu organismo poderia dar muito mais naquele dia do que eu dei. Vamos ficar lá ele, né? Eu poderia correr muito melhor naquele dia do que eu corri. Eu tive que tirar muito o pé pra correr naquele dia. Então o meu corpo tava treinado pra mais. E basicamente isso. Aí tem outra coisa também, né? Aí a gente vai testando também a força de vontade. Porque eu poderia chegar pra mim e falar, ah não, só dormi 3 horas, vou dormir um pouco mais. Então às vezes se colocar nessas situações de desconforto, é interessante pra você se provar pra você mesmo. Que, pô, eu consigo em situações desagradáveis, eu consigo persistir. Porque em situações favoráveis eu não vou persistir, né? Então acaba que são jogos mentais que a gente também faz conosco. Pra melhorar a nossa performance, melhorar o nosso controle mental, melhorar a nossa dedicação e melhorar o dia a dia, né? Aproveitar a vida, aproveitar o dia. Eu acho que é bem por aí. Mas valeu, Fabiana. Prometo que em Berlim eu não vou pro show no dia anterior não, que eu vou tentar fazer o máximo naqueles 42 com que eu vou chegar lá. Kelvin Mauês, fazer os educativos tende a mudar a pisada? Notei o desgaste do tênis mudando de local, do calcanhar para a ponta do pé. Kelvin, os educativos vão te trazer uma melhor percepção sobre o movimento, o movimento dito educado, ou melhor, dito adequado. Você tá ali realizando o movimento educativo, vai te trazendo a percepção da sua postura, do movimento do corpo, tudo mais. E isso você tende a levar essa nova dinâmica que você tá treinando ali no educativo. Claro, se você estiver fazendo educativo certinho, para o que ele seria orientado, você tende a ter uma adequação do seu corpo. Você vai mudando a maneira de você correr, ou então você vai ajustando o seu padrão de movimento. E isso pode acarretar em mudança no apoio do seu pé. Beleza? Isso aí tende. Pode acontecer isso mesmo. Mas mudar a pisada? Pode acontecer. É o que eu acho interessante. É porque a gente tem questões estruturais e questões funcionais no nosso corpo. As questões estruturais, uma perna torta, digamos assim, uma perna mais curta como a outra, como a que eu tenho, isso tudo a gente não muda com alongamento, fortalecimento e postura. Mas outras questões, as funcionais, a gente ajusta. E essas questões funcionais que a gente trabalha executando os educativos e correndo. Beleza? E a pisada é uma questão funcional, muitas vezes. Ok? Tirando a questão do arco tombado, que isso já gera um pé chato, mas se vai pisar mais à frente ou mais atrás, isso é uma questão funcional nesse primeiro apoio. Tá bom? E o educativo pode sim ajustar isso. Amadeu, só agradecer. Beleza, Amadeu. Tá agradecido. Você tá me devendo. Podia deixar passar isso. Valeu, Amadeu. Muito obrigado por toda a confiança aí, cara. Minha ideia é só que você seja um cara feliz, porque você é um cara fantástico e a corrida, com certeza, vai te fazer um cara melhor. E você sendo um cara melhor, você vai ajudar mais ainda a nossa sociedade. Valeu, cara. Douglas barra 0108 84 gmail.com Esse aqui é o Pix, é, cara? Douglas, juiz de fora, Minas Gerais. Faço seis treinos de corrida por semana, descanso um dia. Certo e errado. Bom, Douglas, você tá feliz com esse seu treinamento, cara? Tá feliz? Pô, então tá certo demais, cara. Pô, mantém. Tá se machucando? Não tá se machucando? Tá ficando com uma fadiga excessiva? Não sei, cara. Porque o certo e o errado depende sempre do resultado, né? Se o resultado tá sendo o que você espera, o que você fez, está certo. Se o resultado está sendo diferente do que você espera, tá errado. Então, o certo e o errado, a meu ver, tá muito relacionado ao resultado que você atinge, com o que você tá realizando. Isso no treino, na vida também, não é mesmo? Valeu pela pergunta. É. Léo Oliveira, Educação Física. Estou fazendo 5km em 50 minutos. Como faço pra melhorar o tempo? Uai, Léo. Você tá fazendo 5km em 50 minutos, cara? É. Você tá numa velocidade baixa, né? A gente tem que analisar o seu volume de treino. O que você tá realizando durante a sua semana, pra gente planejar o treinamento, ver o tempo disponível que você tem pra poder treinar durante a semana. Beleza? A gente pode incrementar aí com corridas e caminhadas, ou com caminhadas e corridas, fazer uma projeção intermitente. Às vezes, um trabalho de força pode te auxiliar também pra melhorar esses 5km em 50 minutos. Uma questão de reeducação alimentar, às vezes, pode ser um ponto pra te ajudar a ficar mais leve e, com isso, facilitar o seu deslocamento. São várias questões que você pode trabalhar pra melhorar esses 5km em 50 minutos. Mas eu precisava saber outras questões sobre você, além desse tempo que você tá realizando, pra ver qual o caminho que a gente pode traçar nesse primeiro ponto, pra você melhorar o tempo desses 50 minutos, esses 5km. Beleza? Mas, de toda sorte, a prática e o treino regular são os maiores aliados pra você melhorar esse tempo. Valeu pela pergunta, cara. Lucas Joe. A altura corporal influencia no desempenho no pace? Por exemplo, tem 1,70 e pelo tamanho da perna a passada é menor do que a de quem tem 1,90. Não necessariamente, Lucas. Agora há pouco eu falei mesmo de questões estruturais e questões funcionais. A passada, por assim dizer, o tamanho da passada da perna, claro, se a gente botar o mesmo ângulo aqui do quadril da perna fazendo uma alavanca, essa perna aqui de uma pessoa de 1,70, ela certamente vai ser menor do que a perna de alguém de 1,90, né? Que seria mais ou menos aqui, a perna de 1,90, se a gente pensar no tamanho da perna. Só que se esse ângulo for menor, for mais curto da passada, o cara só vai ficar mais alto, né? Então, se a passada é maior aqui, você tem uma passada maior. Vai ter uma passada mais larga. Vou até pegar o meu amiguinho aqui. Pera aí. Pronto. Vai ficar mais fácil, assim, da gente explicar aqui. Vamos lá. Olha o meu amigão. Fala, Joe. Então, se eu tenho a passada aqui, um cara mais alto, ele vai ter essa perna mais comprida. Basicamente, essa dinâmica que você está falando, né? Pô, a perna é mais comprida. Se eu faço esse passo aqui, essa perninha vai chegar aqui, né? Vai chegar aqui. Então, esses pontos vão sair mais distantes. Beleza? Mas quem garante essa abertura aqui? Esse ângulo aqui, né? Se a perna estiver mais fechadinha. E se a passada for mais curta, né? Não necessariamente você vai estar percorrendo um maior percurso. Um dos segredos que as pessoas atribuem ao Usain Bolt, ser o cara mais rápido do mundo, é o tamanho dele. E a agilidade com que ele imprime essa frequência de passos, né? Fazendo com que uma passada dele, com o mesmo ângulo, né? Do que outro atleta mais baixo, percorra um caminho maior. Então, isso certamente vai facilitar a quem é mais alto. Mas aí a gente tem a questão da frequência de passos. A frequência de passos do Usain Bolt era mais baixa do que a do Tyson Gay, que era um dos principais concorrentes dele. Ali, o Tyson Gay, por ser mais baixo, e para correr na mesma velocidade com ele, tinha que ter uma frequência de passadas mais rápida para conseguir acompanhar o ritmo. Beleza? Agora, se o Usain Bolt tivesse a mesma frequência de passos do Tyson Gay, certamente ele ia percorrer uma distância maior. Beleza? Dentro desses 100 metros. É uma questão de tamanho, anatomia. Mas isso não quer dizer desempenho no pace, porque o pace é a velocidade, ela tem a ver com a frequência de pernas, de passos, a velocidade com que você dá suas passadas e o aumento dessa passada. Beleza? O quanto que você faz esse tamanhozinho aí. Então, vai depender de muita coisa. E além da potência muscular, que o cara aplica a cada passo e tudo mais, que até mesmo esse tempo de voo pode ser alongado, aumentando a passada, porque não se trata só do ângulo. você tem o tempo de voo da sua perna sair daqui, você tem o tempo de voo e depois você aterrissa. Então, dependendo da potência que você aplica também a cada passo, que aí já é uma questão muito mais de força, força rápida, né? Por assim dizer. A potência que se aplica a cada passo, isso também pode influenciar na sua velocidade, não só a dinâmica estrutural do tamanho dos seus membros inferiores. Beleza? Bom, valeu pela pergunta, Lucas. Eu espero que eu possa ter esclarecido, falado algumas paradas interessantes para a galera. E vamos nessa. Se você tem dúvidas sobre isso ou sobre outras coisas, manda pergunta aí que talasqueiro já está passando a hora. Que a gente está aqui para ajudar, mas lembre-se também que toda segunda-feira, 19h30, a gente está aqui de volta. Vamos lá. Romulo Soar. É normal trocar o tênis e ter que reajustar a pisada? Antes tinha uma ultra boost, drop de 9, e passei a usar um Claude Clips, Claude Clips, drop de 6. Essa adaptação incomodou meu sólho. É normal? É normal. O que que acontece? Você saiu de um drop de 9 e foi para um drop de 6. O que que é o drop? O tênis não está na mão aqui? Mas está vendo aqui o pezinho do sujeito? A altura que ele está do chão? Essa distância aqui é o que se refere o 9 ou o 6. Seriam os milímetros aqui no qual você vai estar mais alongado, com o pé mais embaixo ou mais apoiado. Quando a gente sai de um drop alto e vai para um drop mais baixo, você acaba alongando um pouquinho mais o seu tendão e assim também exigindo um pouco mais do sólho e da sua panturrilha. Então você pode gerar uma carga maior nessa musculatura posterior pelo seu pé estar correndo num ângulo digamos de apoio um pouco mais baixo. Então ele acaba que trabalhe um pouco mais. Quando o seu pé vai na frente aqui ao invés de ele estar apoiado todo no chão, quando você está com drop o seu pé está assim apoiadinho. Então acaba exigindo um pouco menos do seu tendão ao longo da corrida. Beleza? Tanto que é indicado até mesmo para o dia a dia para dar uma aliviada ao longo do dia você tem um saltinho para tanto ajustar suas costas quanto a sua panturrilha do seu tendão calcânio. Mas isso tudo é adaptação funcional que a gente tem que desenvolver no nosso corpo. Trabalhar a musculatura, trabalhar o alongamento, tá? Por vezes mudar desses drops de uma maneira muito... do nada, né? Você vê? Oh, eu estava com um tênis de 10 aqui e fui com um tênis de 4, de 6 no seu caso aqui de 9 para 6 isso vai exigir um pouco da sua panturrilha um pouco mais. E se você ainda não trabalha tanta mobilidade flexibilidade até mesmo a força no seu tendão no seu musculatura do sólho você vai acabar exigindo mais e você vai sentir esse desconforto. Beleza? Então, Romulo vamos nessa. É só adaptação. Sempre quando você for mudar de tênis tenta baixar um pouco o volume tenta baixar um pouco a intensidade até gerar essa adaptação e depois você volta a exigir essa musculatura em volumes maiores. Esse tênis, né? Essa musculatura. Beleza? Valeu pela pergunta fique bem tenha um bom dia boa noite descansa você é uma distância. que é o Marinha que é o Mani Ramos quanto maiores os quilômetros mais dói os ombros tenho receio de ser postura mas obrigado assim o negócio dos ombros né bom pra relaxar o que pode acontecer é exatamente a postura é isso que eu falei até meio que brincando pra dar uma relaxada fazer uma massagem porque isso vai distensionar essa musculatura que foi exigida durante a sua corrida então a maneira como você corre às vezes você corre muito tensa com os ombros acima né isso vai trabalhar muito o seu o seu trapézio você fica muito firme também atrás ou se você corre com o braço balançando uma exigência ou braços abertos isso tudo vai gerar uma exigência muscular nos seus ombros então observar como você corre é uma maneira interessante de você ver como você está exigindo o seu corpo como você está exigindo as musculaturas do corpo como um todo porque na corrida a gente sabe que a gente não exige só das pernas pra correr valeu pela pergunta tchau Romulo Soaro obrigado professor obrigado por esclarecer valeu eu que agradeço pela confiança última pergunta aqui do Vilela São Paulo Futebol Clube é isso né um SPC só pra contrariar não SPC era não é SPC né cara só pra contrariar tem um F no meio bom vamos lá Andrei me dá uma dica eficiente pra proteger as unhas de alguma forma por favor cara bom você deve estar reclamando das unhas pretas das danadas das unhas pretas bom se você corre montanha eu sinto lhe dizer mas tem grande chance de você continuar com as unhas pretas porque acontece quando você vai correr muito em frenagem a tendência é o seu pé dar uma escorregadinha ele dar uma pressionada na ponta do pé e você fazer muita pressão na frente do pé pra ir freando vai segurando ali a descida e essa pressão do seu pé no tênis ali a frente pode gerar um maior atrito pode gerar uma pressão não é mesmo e acaba fazendo com que suas unhas fiquem pretas por conta de bolhas que ocorrem abaixo da sua unha ou na ponta do pé ela vai estoura é uma desgrama né por vezes também o tênis quando ele tem uma ponta muito dura e você tem o hábito ou a força de botar o dedão pra cima isso pode gerar também uma pressão nas suas unhas e assim também gerar um desgaste já viu um monte de tênis por aí com o dedão furado porque as pessoas acabam fazendo muita força nessa ponta do pé o dedão fica pra cima assim tem gente que tem uma angulação de dedão um pouco maior então fica com o pé espalmado pra cima acaba pressionando nessa biqueira pode ser uma biqueira dura então até mesmo a biqueira mole no caso da mole ela vai acabar furando só a dura acaba que quem vai pro pau é a sua unha e aí tem isso e outra coisa também que também pode atrapalhar e gerar essas unhas pretas é você ficar muito tenso com correndo né em garra digamos assim ao invés do pé tá pra cima que é o dedão que eu tava falando agora é você correr pressionando você percebe aqui ó a minha unha quando eu pressiono a unha ela muda de cor dá pra ver e a unha mudou de cor tô vendo o negócio deixa eu já tirar a pergunta aqui pra ficar mais fácil de enxergar as coisas beleza vamos lá tá vendo aqui que ela muda de cor só de eu pressionar a minha unha aqui ó se você vai correndo a cada passo tinha um pressionando assim a tendência é que você aumente essa pressão aqui essa pressão interna na unha isso pode estourar uns vasos ali pode gerar uma bolha interna aqui e isso pode derrubar a sua unha pode acabar gerando essas unhas pretas e perdendo as unhas então ter essa percepção sobre o que tá acontecendo e como você corre esses dedos engarram então o pé muito pra cima isso vai te ter uma uma noção melhor e preservar as suas unhas pontos que você pode colocar sobre isso também é a vaselina pra diminuir a fricção ali não gerar uma uma bolha na ponta dos dedos principalmente manter as unhas cortadas curtinhas no pé não deixar ela muito grande né porque querendo ou não o pé também dá uma inchada quanto maior o volume que você estiver correndo e essas unhas a frente acabam empatando um pouco pra pele pro tecido digamos assim inchar acumular sangue e isso pode influenciar no seu no seu desempenho unístico beleza bom galera espero que vocês tenham curtido a live de hoje pra quem chegou agora lembre-se essa live vai ficar gravada a gente começou às sete e meia já são oito e onze aqui e tendo dúvidas ao longo da semana segunda-feira que vem eu tô de volta vamos treinar bons treinos e se tiver precisando de uma ajudinha a mais pra você melhorar na corrida vem treinar com a gente no clube corrida perfeita beleza vamos que vamos lado a lado com uma corrida ah sim onde você encontra o clube corrida perfeita é só baixar o aplicativo tanto na apple quanto na google store já é? tamo junto lado a lado uma corrida perfeita aquele abraço vamos que vamos até segunda-feira que vem tchau 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 tchau